Ah! É o Gabs e a Juliana, a querida namorada aí que vocês tanto gostam de ver um orfano fazendo barulhos estranhos, caras bizarras e esquisitos. Enfim, meus queridos e minhas queridas, eu decidi trazer um mod pra vocês aí que vocês têm me pedido bastante e é exatamente por isso também que eu decidi contar com a presença aí da minha querida namorada. Porque o mod que jogaremos hoje aqui nada mais é do que o mod da Hatsune Miku, tá? Provavelmente alguns despercebidos devem estar se perguntando quem é Hatsune Miku. Pois bem, eu não faço a menor ideia também, tudo que eu sei é que ela é uma cantora que tem cabelo azul e que tem a música lá do ônibus vai derrapar, todo mundo vai morrer, tá ligado? Aquele remix muito bom lá. Você nunca ouviu? Responda para nós, meu amor, quem é Hatsune Miku? Ela é conhecida mundialmente por vender laranjas. Ela é uma ótima vendedora de laranjas, tá bom? Na verdade ela é uma cantora, tipo, holográfica, virtual, sei lá como que é chamar, e de uma banda virtual também, que é do Boca Lodge. Ah, ela é do Boca Lodge, eu não sabia. São vários integrantes, mas a mais famosa é a minha. Enfim, se você tá chegando aqui nesse vídeo, não se esquece de deixar o like aí, que ajuda bastante a fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal. E aproveita também pra se inscrever se você gosta da risada da Juliana, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin' e orelhas que ficam de pau duro. Sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa. Ah, moleque! Tamo aqui no mod então. Friday Night Funkin' vs. Miku. E ela tá segurando o óleo poró. Sim, eu tive que mostrar pra ele que era o óleo poró. Eu não entendi o que era o óleo poró. Ela levantou pouca, 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 pouca. Pouca. Eu não sei o nome dessa música. Mas ela tá parecendo que ela tem muita habilidade, não pouca. Desculpa. Bom, vamos começar então aqui. Já gostei bastante, achei bem fofa essa arte. Dá pra ver que eles transformaram a Hatsune Miku num personagem no jogo mesmo. Deixaram toda a característica, tá ligado? Realmente, é porque eu tô bojo da Hatsune. O que que é? Ah, vai tomar, não. Você não entendeu. Vai sim. Que raiva do óleo. Bom, começou. Ok, obrigado. Os agradecimentos, né? Essa versão que eu tô usando aqui, só um detalhe. Ela usa uma engine onde eu posso basicamente massacrar os botões, tá ligado? Pelo que eu entendi na hora de baixar o bagulho, tá? Ah, é assim. Olha que bonitinho, viu? Namorada apaixonada pela Hatsune Miku. A namorada deve tá puta pra caralho, velho. Inclusive, eu vi algumas pessoas chamando ela de irmã do namorado por conta do cabelo azul. Será que eu sou irmão do namorado também? Porque eu tô com o cabelo azul agora. Azulão. Azul pra caralho. Desculpa. Me empolguei. Vamos aqui no options, pra ver se não tem nada, né? Eu acho que aqui não tem nada, normalmente... Ah, o new input, ele tá ativado. Eu posso massacrar... Tudo! Eu não sei se é difícil as músicas ou fácil, né? Mas a gente vai descobrir. Eu vou massacrar o cu nesse teclado até passar da música. Vamos no freqüente. É... Pelo que eu sei, eu acho que adiciono uma semana inteira da Hatsune Miku aqui, tá? Tá. Exato. Então, vamos ver aqui... Vamos ver aqui. Ah... Sim, são três músicas aqui. Não, são quatro! Ah, deixa eu dar um... Deixa eu dar um aviso rápido aqui. Provavelmente que vocês que estão vendo o vídeo vão ouvir as músicas um pouco diferentes, tá? Isso é porque, se não, eu posso tomar copyright, talvez o vídeo possa ser bloqueado. De qualquer maneira, eu vou precisar distorcer um pouco as músicas, tá? Então, a gente tá ouvindo a música, provavelmente, a música original da Hatsune Miku, tá? Do Bocaloid, né? Mas já não tá distorcida aí no emoji mesmo? Eu não sei, acho que não. Eu acho que não. Se tiver distorcida aí mesmo, não precisa. É porque eu vi que um outro vídeo do YouTube tomou, tipo, vários flags. Então, eu acho que é a música original mesmo. Então... É, se tiver distorcida aí... É, se tiver distorcida, vocês vão ouvir a original. Se não... Bom, vamos então aqui na semana extra, que é a semana Miku. Olha que fofinha, viu? Ela é mais anã do que o namorado, Gui, pelo menos aqui. Bom, vamos no hard, né? Bom, vamos começar então. Você quer jogar? Ai, que fofo! Caralho, eu adorei esses, Zuna. Ah, essa é clássica. Essa é clássica. Olha o White ali embaixo. Ah, que bonitinho! Ele canta também! Nem tô massacrando, por enquanto também. Ai, que fofo! Ele canta... Eu adorei ele cantando, já gostei. Eles tão meio que num palco. Esse palco aí, não sei se é de algum clipe, sei lá. Parece. Parece um ginásio Pokémon, esse palco. Ai, meu Deus. Sério que eu vou pegar o... O solinho? Tomara que eu não pegue o solinho, vai acabar... Ah, tá fácil. Ai, que fofo! A música não tá tão difícil assim. Adorei a namorada ali atrás, só curti na vibe. A Ju vai literalmente ser a namorada nesse vídeo. Vai ficar só... Ai, que fofo! Ela é muito fofa, velho. É, definitivamente vocês tão ouvindo uma versão distorcida da música, tá? Eu vou deixar mais engraçada, eu prometo pra vocês, velho. Quem que tá no palco ali? Tá o White. Tem uma galera segurando um sabre de luz, uns brilhos. Não consegui identificar mais ninguém. Ai, que legal o dueto! Que maravil... Que mod maravilhoso, velho. Que da hora. Que bem feito. Que bem feito esse mod, velho. É, eu sou suspeita pra falar porque eu sou cadelinha de vocalóide. Adoro vocalóide. É, eu sou suspeita pra falar porque eu sou cadelinha de vocalóide. É, errei uma nota, mas tudo bem. Tô indo bem. Agora é como é que o meu microfone não tá coisando? Eu tô adorando. Eu nunca tinha ouvido essa música inteira. Ela é muito fofa, ela é muito bonita. Aí, terminou a primeira. Vamos agora pras outras três, velho. Qual será que são as próximas? Eu não conheço por nome, então vou... Conhecer provavelmente o Vino. Essa música é muito pesada. Quem sabe a tradução sabe. Sério? Parece uma música meio que de Halloween, essa aqui. Ah, agora ficou. Não conheço a... Nunca tinha ouvido. Conhece. Não, eu nunca tinha ouvido. Eu, em real, nunca tinha ouvido ela. Eu conheço, mas já ouviu. Quando? Eu não vi, não. Pronto, você vai saber. O que que fala essa música? Você lembra? Depois te mostra. É, é muito pesado. Tá bom. Tô tentando... Eu tô tentando entender chinês. Eu ia falar chinês. Japonês, tá ligado? É japonês, né? É japonês. Tô tentando entender japonês. Não conheço. Nossa. Mano, eu te mandei já um monte de TikTok com essa porra dessa música. Ah, se eu escutei no TikTok, então, provavelmente eu não me lembro. Mas ouvi a música, por isso que só é igual a primeira, que já clicou a música. Essa música é muito boa. Ela é boa mesmo. Sabe quem que eu queria que estivesse nesse show, velho? Sabe quem que eu queria que estivesse aqui? O pai pra meter o microfone no rabo dele, velho. Eu quero que essa música tenha a ver com o pai, velho. Tô cantando com a Hatsune Miku. Essa música tem a ver com o pai, se eu não me engano. Se eu não me engano. Ou é outra música dela. Vixe! Vixe! Mano, as músicas da Hatsune Miku são mó pesada, velho. Eu achei que era tudo mó fofinho. Não é fofinho. É mó kawaii de zu. Algumas, é... Muito da hora, velho. Muito massa. Vamos ver a terceira música. Tem música que ela descreve a música e tudo mais. Caralho! Ah, essa aqui também é clássica. Também não conheço. Pelo menos no começo eu não conheço. Só que eu só me xingue a música. Ah, mas... Aqui nessa música eles não mudaram o vocal dele, do Boyfriend, infelizmente. Não é igual a primeira que ele canta junto, tá ligado? É a mesma música, pelo visto. Que ainda assim é da hora, mas... Também não conheço. Por enquanto as músicas estão bem tranquilas, bem fáceis. Ah, não. Mudou sim. Ah, agora mudou. Tá vendo bem? Meu Deus! Eminem Rap God não é porra nenhuma. Pair de Hatsune Miku, senhoras e senhores. Ah, não é tão difícil esse mod? Não, é fácil. Ah! É, errei um pouquinho, mas tá valendo. Ele falou que não como tu. Exato. Não como tu. Tá, parei. Fiquei empolgado. Pior que as músicas são bem diferentes da Hatsune Miku uma da outra, né? Na real. Agora eu posso dançar com as orelhinhas. É verdade. Precisa nem se expressar mais. Sempre quis essa toquinha. A gente pegou lá na liberdade aqui em São Paulo. Ai, errei. A orelhinha me fodeu. Foi. Passamos. Ei, cigarro. Para de fumar, porra. Por que que voou? Eu não sei. Ela quebrou alguma coisa. Eu não sei o que tinha aqui noite. Alguma coisa. Só droga. Por que que tinha? Eu acho que a pinça de sobrancelha tava aqui dentro. Ah. Bom, vamos lá. Qua. Ahn? Caralho, vai. O quê? O quê? Ah. Tá fácil, mod. Quer jogar? Quer jogar? Meu Deus. Meu Deus. Ela droppou o microfone e ficou louca, velho. Que porra. Mano, você vai falar que isso não é Rap God, velho? É Eminem. Filha da porra. Eu me assustei real, velho. Esses modos que começam bem e terminam a Kaizo. História da minha vida, Friday Night Funk. Caraca, a cabeça da namorada, ela tá? Torcicolo versão plus aí. Nossa, até desafinei. O quê? Ah, mas agora tá fácil agora. É, agora tá tranquilo. O começo que assustou. Puta que pariu. É pra você já começar perdendo, tá ligado? Isso não é pra ser uma batalha, é pra ser um dueto. Eu tô cantando junto, filha da porra. Tô complementando as músicas. Ah, de novo! Vai tomar no cu. Mano, não dá nem pra entender o que ela faz. Isso é um ser humano falando? Não, é um negócio de... Um negócio de computadorizado. Caralho! Ai, vai se tornar a semana daquele... Daquele... Daquele maluco do esportes lá. Do... Do... Mete na minha bunda. Caralho! A câmera nem sabe aonde focar. Arigato? Mano, ela vai me sentar a porrada! Ela vai me sentar a porrada! Mãe de quem? Mãe de quem? Que vai virar um pontozé agora. Ai, caralho! Vai tomar no cu. Caralho! Ó! Gostei muito! Muito, 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 muito aqui. Dessa semana. O que você achou? Eu achei do caralho, velho. Achei uma merda. Tô ligado. Não, acho que os outros clubes gostaram por isso. Eu tinha visto. Mano, que da hora. Muito foda. Mas eu acho que dá pra gente deixar as coisas um pouco mais interessantes. Já que ela dropou o microfone e botou pra foder com a gente. Vamos fazer o contrário. Pois é, senhoras e senhores. Chegou a hora da gente corromper a Hatsune Miku e botar pra foder, tá ligado? Como vocês estão vendo aí. Temos aqui ativados um mod de corrupção, tá ligado? Na verdade a gente não tem ativado. A gente tá vendo um vídeo aqui de um cara chamado... É o que? Loxinho o nome dele? Loxinho. Aparentemente ele fez aqui esses sprites e tudo mais, tá ligado? Botou uma música de fundo. Mas ele não... Acho que não tem o mod, né? É, não tem o mod, infelizmente. Tá ligado? Então eu tô fazendo um react do vídeo dele. O vídeo dele vai tá aqui embaixo na descrição. Então vai dar uma força pra ele lá pessoalmente, tá ligado? E basicamente ele se inspirou no Phantom Fear, né? Que é um cara responsável por fazer esses mods de corrupção. E eu demorei um pouco pra perceber que essa carinha dele... É a carinha da cabeça que tá na árvore de Natal. Na música do Lemon Demon. Eu me demorei um pouco pra me tocar disso, tá ligado? Eu confesso, tá ligado? A cabeça... Mas por enquanto tá bem tranquilo, ó. Tipo, a música... Aparentemente é a mesma música do outro, mas dá pra ver que a Hatsune Miku tá preocupada. Ela tá com medinho. Ela tá em choque. Tá em choque! Agora dropa o Miku que eu quero ver. Mas tá fofo, ó. Nossa, agora que eu percebi a namorada, ela fica com o pescoço quebrado. Ela fica torta. É, editando fazer aquilo na última partida, ó. Ficou.ez, fodeu. Torscolo. Torscolo Games. Olha a mão dele aparecendo, que da hora, véi. Ó, esses mods corrupção eu acho muito foda, véi. Inclusive, eu tô esperando o Phantom Fear lançar a versão completa lá dos mods Corruption que ele tá lançando aos poucos e só vai disponibilizar o download quando tiver 100% pronto. Eu tô muito hypado e eu vou trazer pra vocês em primeira mão também. Eu acho muito foda, né? Os mods corrupção são os melhores que tem. Sim. Mano, eles são muito bem feitos. Tem muitas views porque a galera ama ver também, tá ligado? E a galera quer muito jogar, tá ligado? Bom, essa foi a... Ah, vai ser o mesmo esquema lá dos menininhos lá um em cima do outro. Do Skid do Pump que vão se corrompendo, né? Eles vão aos pouquinhos e vai tomando conta. E o outro de cima ficando com medo, tá ligado? Uhum. Creepy. Bizarro isso aí. Bizarro, ó. Nossa, agora ela tá mais preocupada. Dá pra ver que o cabelo dela e o braço dela também tá corrompido já, tá ligado? Coitada, ela vai ficar morena. Coitada, o cabelo azul é tão bonito. Essa música, ela tem uma vibe meio de terror. Eu achei, pelo menos. É, achei ela bem creepy, na real. Eu não quero ver não, tô com medo. Eu não quero ver não, tô com medo. Nossa senhora, ela tá em choque. Eu não sei nem o que ela tá fazendo aí ainda, tá ligado? Spoiler, eu vou gravar... Eu vou gravar... Spoiler, eu vou gravar essa música. Eu já mostrei pro Gabi, só que eu realmente não lembra. Vou gravar essa música com os idiomas. Lembra o que eu falei? Ah, agora lembra. Que eu falei? Eu não sei nem o que eu falei. Eu não sei nem o que eu falei. Eu não sei nem o que eu falei. Bom, é a mesma música, tá ligado? O cara não fez a troca da música, mas, de qualquer maneira, tá bem interessante, tá ligado? Tá bem bacana. Eu quero ver o que vai acontecer. Se vai ter uma terceira fase, se ela vai ficar completamente corrompida. Vai ser da hora você ficar. Eu acho que vai, gente. Tomara que fique. Ai, eu vou jogar. Vai acabar a música. Você tava duetando com ela? Tá, vamos ver. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa. E se tiver... Não olha pra mim não, filha da puta. Olha pra lá. Caralho, corrompeu mesmo, ó. Tá diferente. A música tá diferente? Caralho. Tá mais lento também. Coitada, ela tá chorando. Já tá metade corrompida. Virou duas caras. Nossa, que da hora essa aqui. Ó. Essa música é creepy. Essa eu consigo jogar. Essa eu consigo jogar. Ué? Ah, tá. Ah, tá. Você tinha bugado, Pedro. Cadê a música? É, eu não consigo mais jogar. Nossa, creepy, ó. Nossa, parece que a voz dela tá se fazendo isso. Mano. Essa música é bem mais creepy que a outra, na real. Gostei pra comer. Ficou. Oh, na moral, velho. Na moral, vai tomar no cu, velho. Quem faz esses mods aí, velho. Eu não sei se foi exatamente o cara de quem a gente tá vendo o vídeo que fez esse mod de música e tudo mais, tá ligado? Mas se fez, meus parabéns. Vai morrer. Quase morreu. Quase perdeu. E ela ficou nóis. É, dá muito arrepiozinho, tá ligado? Mas é. Hatsune Miku se foi, senhoras e senhores. Exato. É, isso foi um ritual do mal. Ela tá trazendo a Hatsune Miku de volta à vida, tá? Prometo pra vocês. Tomei um sustinho, velho. Quando que você não toma sustinho? Eu achei que ia tipo um jump scare, velho. Sei lá. Caralho, parece uma... Tá parecendo uma lambada, velho. Oi? Ah, que agonia. Pessoal, você é filha da mãe mesmo, hein? Mãe, para! Para! Que agonia da porra, velho. Como é que cai? Ai, eu achei o negócio da... AAAAAAAH! Para, para, por favor. Para. O cara bugou tudo aqui. Que agonia da. Pó! Eu não gosto disso, também. Mas se foder. Ai, o Muldi... O Muldi lá. O Muldi lá, pessoal. Muito que bem, vocês provavelmente devem estar se perguntando aí o que estamos fazendo de volta neste mod maravilhoso, né? Pois bem, eu acabei ficando sabendo que existem mais dois mods da Hatsune Miku aqui E bom, aproveitando a viagem, né, que a gente já tá fazendo aqui os mods Não custa nada a gente trazer esses dois mods pra vocês, tá? Parece que são dois mods bem desafiadores e difíceis, tá ligado? Então, eu estou deveras assustado pra trazer eles Até porque deu um pouco de dor de cabeça pra instalar, tá ligado? Bom, eu tô aqui no mod da Hatsune Miku mesmo, tá? O primeiro deles, no caso aqui, se chama A Cantoria Intensa de Hatsune Miku, tá? E você vê que ela adiciona uma nova música da semana 1, que é a Dead Battle aqui, no caso, né? Depois da Dead Battle Dead Battle é a porra do que chamam da semana Exato, obrigado pela interrupção Eu tava falando muita merda já Bom, então vamos aqui direto na Read, tá? Inclusive eu tô usando uma porra de uma skin alternativa aqui Que, inclusive, eu também vou tá linkando aqui embaixo na descrição Pra gente ver aqui do que se trata, tá? É uma skin diferente da Hatsune Miku, fica bem bonita e substitui o pai Que porra é essa, caralho? Do nada eu olho, do nada eu olho na gravação Tá um bagulho assim, velho Bom, vamos começar então Você quer jogar essa? Tá bom, vai, então vamos lá Tá lá, olha que fofo esse skin, mano Olha que coisa mais fofa Eu achei ela um pouco mais fofa do que a outra ainda, pra você ter uma noção Mas mais simples, obviamente, né? Por que que ela tá com a voz do pai? E tá meio desalinhada as músicas Que? É a voz... É a voz verdadeira Hatsune Miku Eu poderia até trocar e arrumar Mas foda-se, eu vou deixar essa música porque tá bom, tá ligado? E provavelmente vai tá distorcido do mesmo jeito Eu acho que essa música deve ser alguma música da Hatsune Miku, tá ligado? Então foda-se, viu? Mas tá com a voz do pai a música, tá com a voz do pai Olha lá Inclusive, eu acho que na titulação do mod, né? Ele fala que somente assim Eu queria dizer na capa do mod, não sei por que eu falei titulação É, o criador do mod, ele fala que só 5% das pessoas passaram no mod Será verdade? É, acho que é só... Só falação É, por enquanto tá bem fácil, na real Tá muito fácil E eu fui no hard Eu fui no hard, né? Isso aí pode spamar o botão? Pode Ah, então... Mano, como que só 5% passou, velho? É porque eu fiz uma gambiarra também Porque isso aqui, tecnicamente, era pra você jogar na pasta jogo original Como eu joguei nessa aqui, que é a versão modificada com new input Então eu não morro Dá pra ficar sambando os botões, né? Então eu... Eu meio que... Eu meio que chitei a Matrix Se é a que você quer chamar assim Mas eu não vou ficar massacrando os botões Eu quero se chamar de... O crime quer se chamar de gamer, velho Achei que tinha acabado Pare Eu sou gamer Ser gamer Ser gamer Eu, por exemplo, sou gamer Por que eu sou gamer? Porque eu tenho headset de horário nisso Você não tem headset de horário nisso Você não é gamer Ah, achei que você ia falar porque você zero jogos no Easy Igual certos gamers aí que a gente tem Não, velho Definitivamente a música mais difícil do mundo A porra da MILF É a mais... Aproveitando que a gente tá aqui Isso vai ser engraçado Calma aí Eu só quero ver isso 3, 2, 1, go Ah, sua inimigo é trap, gente Ela tem pau Ai Pipopai Ó Jesus Cristo Tá, vamos sair desse mod Vamos pro último mod aqui do bagulho e vamos encerrar logo essa porra Bom, estamos de volta aqui no jogo original Pelo menos no menu original, tá ligado? Porque essa aqui se trata da última versão Chamada O Rage Escondido Aqui de Hatsunimiko, tá ligado? Então vamos ver se ela de fato vai ficar puta Igual a Juliana acabou de ficar, tá ligado? Bom, vamos lá então começar no Freeplay E vamos na música Eu não sei que música que é, tá ligado? Vamos ver se é essa É essa É a Bobibó Não, pera É a Dead Battle, tá? Essas duas aqui basicamente é o que a gente já viu no vídeo da Hatsunimiko corrupta, tá? Corrupta Corrupta é foda, né? Cara, é presidente, velho Bom Pelo naip dessa aqui parece que o bagulho vai ser louco, tá? Eu vou no hard, obviamente E agora eu não posso massacrar botão Não, nossa Então a gente, assim, a gente não dormiu Eu tô no sono Então acho que eu não vou dormir de novo Calma, vai dar bom Não Ai Não, pera aí, isso aqui tá as notas da música original Cada hora é um mago diferente, velho Ah Filha da puta Agora você tá fugida Agora é chito Você chita, eu também chito Arrombado Aqui, 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 aqui Nossa senhora Porque ela tem uma cara de bolacha, velho Mas a filha da puta é o demônio Ah Não, não tá tão difícil assim Ah, esquece Esquece o que eu falei, esquece o que eu falei Que música é essa, velho? Mano, parece que a música vai explodir, velho Ah Ai, eu mutei de novo Eu sempre faço isso e todo dia é isso É, ele falou Naruto-kun Ai, minha perna Tá, essa eu acredito que poucas pessoas passaram Porque isso era pra ser no jogo original Não é pra ter esse cheat que eu fiz E aqui eu sou foda No hack É É, não Eu acredito que só 5% passou É Vamos lá Agora fica fácil Essa música também é dela Mas eu não conheço essa também Ah Ah Uh Vai tomar no seu cu, jogo Mano do céu Mano do céu Vai se fuder Ai, meu dedo Ai Eu não sei nem mais o que eu tô apertando, velho Ai, eu me empolguei Ai, eu tô Eu tô Tá aqui Cadê? Ah 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 tá Não, é só pra fuder Se eu tiver no final Ele... Morreu Foda-se Vai tomar Vai tomar Vai tomar no cu Definitivamente foram modos interessantes Especialmente esse último aqui, tá ligado? Não precisava me infartar desse jeito não O jogo, filho da puta Pois bem O que você achou desses modos? Gostei Perfeito Eu achei muito legal também, tá ligado? Esse é o último que eu achei extremamente impossível Porém, os outros foram muito bem feitos O modelo da Mico nos dois modos que a gente jogou Foram muito legais As músicas também Que infelizmente vocês tiveram que ouvir dos torcitos Mas fazer o que? Faz parte do jogo, né? Bom, se você gostou desse vídeo e desses mods aí Não se esquece de comentar aqui embaixo nos comentários, tá? Até porque vocês pediram bastante aí pelo mod da Hatsune Mico Porém, contando entretanto Decidi aprontar essas surpresinhas a mais pra vocês, tá? Pra deixar o vídeo mais completo possível Diga, meu amor E me segue no Instagram E segue ela no Instagram também Ju com H Scramocin, tá ligado? Os links eu sempre deixo aqui embaixo na descrição Quando ela participa dos vídeos O link dela é sempre o primeiro Então vai seguir a minha namorada no Instagram Porque ela é a coisa mais fofa E mais preciosa desse planeta Mais preciosa e mais valiosa Como a Esmeralda do Caos, tá ligado? Dito isso, meus queridos, minhas queridas Se vocês gostaram do vídeo Se vocês ainda não deixaram o like Já deixem o like agora aí Em homenagem aos meus dedos No final, na última música, tá ligado? E se vocês também acharam legal E se vocês também gostam da Hatsune Mico, tá? Dito isso Se você não se esquece Pra deixar o vídeo no canal Se você não se esquece Pra deixar o vídeo no canal Porque se você não se esquece A gente estará tudo mais um pouco Soap Friday Night Funk, tá ligado? Dito isso Eu vou me despedindo por aqui, galera Um beijo Valeu, falou Até mais Falou Tchau